A marcha para Jesus acontece em todo o país há duas décadas e a cada ano consegue mais adeptos. Atualmente ele está presente em 170 países. A comunhão, o envolvimento e a adesão de pessoas são as principais características do movimento evangélico. Está em mais de 170 nações e aqui no Brasil praticamente todas as capitais tem. E nós agora então, como a igreja é uma igreja bastante forte, que na cidade de Tubarão nós temos alguns mil membros aqui das diversas igrejas, somando todos os membros e congregados, não poderíamos deixar sem promover um evento como esse que vem fortalecer a presença da igreja e sobretudo divulgar para as pessoas saberem qual o papel da igreja dentro da cidade. Além da caminhada que irá acontecer na Avenida Marcolino Martins Cabral, a partir das nove da manhã, também haverá concentração para o show do cantor e pastor Cris Duran na Praça Walter Zumblich em frente ao Monumento à Bíblia. Logo após, os membros percorrem o centro de Tubarão. O evento é realizado pelo Compete, Conselho de Pastores Evangélicos de Tubarão. E mais ou menos em torno das 8h30 nós estaremos marchando pelo centro, por essa avenida, até a Praça 7 de Setembro, de fronte ao museu, onde nós temos também ali o Monumento da Bíblia. E ali então nós vamos ter uma concentração final. Essa concentração final, a qual nós vamos ter a presença do cantor Cris Duran, do Rio de Janeiro, estará ali com a sua banda, tocando, e vai louvar a Deus, apresentar alguns louvores.